Tudo bem? A gente vai falar hoje sobre perda de peso aguda, aquela perda de peso rápida. Será que isso é seguro? Quando você tem uma festa no final da semana, começar a comer bem menos e esperar que isso ajude você a evoluir com uma melhora da composição corporal? Então, primeira resposta. Em uma semana, não dá para evoluir com melhora da composição corporal, mas dá sim para perder peso. Quem estuda muito isso são os profissionais de saúde que trabalham com atletas, principalmente os atletas de luta, que no final de uma semana precisam perder bastante peso para estar dentro da categoria que ele compete e mais do que isso, ele precisa competir com uma alta performance. Então, o que acontece com um atleta que precisa perder peso ou você quando vai participar de uma festa e começa a comer muito pouco? A primeira coisa que acontece é que a perda de peso tem uma correlação muito alta com a perda de água. E se isso for desidratação, pode ser muito perigoso para você. Então, evoluir com uma rápida perda de peso, principalmente evoluir com uma rápida perda de água corporal, pode levar à piora da performance, se você é um atleta, pode levar ao aparecimento de câimbras, que também pode ser causada por desidratação, mas o pior, pode levar você à hipertermia, ou seja, ao aumento da temperatura corporal, pode levar você a uma eficiência renal aguda e pode até matar. Então, o que a gente pode aprender com os atletas? Ou seja, existe uma maneira mais segura da gente evoluir com perda de peso sem levar a esses riscos para a gente? Então, o risco sempre existe, os atletas vão no limite e eles têm alguns ensinamentos. Esse trabalho que a gente vai mostrar aqui é um trabalho de 2017 que acompanhou atletas olímpicos, que evoluíram com sucesso e para entender o que eles faziam. Então, veja bem, nenhum atleta durante a semana da competição deve perder mais do que 8% do peso, e a maior parte deles não deve perder nem mais do que 5%. Na semana da luta, o que se faz? Você diminui o consumo de carboidrato a menos de 50 gramas de carboidrato por dia, ou seja, eles estão fazendo uma direta cetogênica ao diminuir a quantidade de carboidrato. Isso acontece porque cada grama de glicogênio muscular tem junto 2,7 gramas de água. Então, quando você diminui o seu estoque de glicogênio muscular, porque você precisa perder peso, você perde uma quantidade de água também. A segunda estratégia acontece mais ou menos 48 horas antes do dia da luta. Qual é essa estratégia? É diminuir a quantidade de água que está dentro do intestino. Então, fibra é uma parte da alimentação que é muito saudável, a gente sabe que diminui a prevalência de câncer de intestino, por exemplo, mas a fibra retém água. Então, o que esses atletas fazem é diminuir para menos do que 10 gramas de fibra nos 2 dias que antecedem a luta. Outra estratégia que os atletas fazem, mas que vai começando a aumentar o risco, e por isso costuma ser feito mais próximo da luta, é restringir a quantidade de água que está entrando a menos de 300 ml por dia e restringir a quantidade de sódio a menos de 500 miligramas por dia. E somente no dia da luta, alguns atletas evoluem fazendo sauna, por exemplo, porque isso aumenta a quantidade de água que está sendo liberada. Então, o que a gente aprende com os atletas que dá para fazer no dia a dia? Se você tem uma dieta importante a ser feita, porque você precisa entrar num vestido ao final de uma semana, não pense em fazer sauna, por exemplo, porque a quantidade de água que você vai perder pode ser até colocar a sua vida em risco, se você fizer muito tempo. O mais seguro seria restringir a quantidade de carboidrato a menos do que 50 gramas 7 dias antes do dia da sua festa, e também diminuir a quantidade de fibra, porque isso diminuiria a retenção de água. E o sódio também é uma importante avaliação, ou seja, não exagerar no sódio, porque o sódio vai levar, sim, uma retenção hídrica. Então, em curto espaço de tempo, tem pessoas que chegam a perder 5 quilos, 6 quilos, a notícia ruim é que isso não é de gordura corporal. Isso é de água que estava dentro do intestino, isso era de água que estava dentro do seu músculo, e por isso que depois da festa você evolui com aumento de peso muito rápido. Você não perdeu aquilo de gordura corporal. Se você ficar fazendo dieta detox durante muito tempo, além de perder água corporal, você também pode evoluir com diminuição da massa muscular, o que é médio e longo prazo, vai deixar mais ainda difícil com que você perca gordura corporal, porque ao diminuir massa muscular, você diminui o seu metabolismo basal, você gasta menos caloria, e aí mesmo que você esteja comendo pouco, acaba que você não perde, porque o balanço fica igual. Quem come pouco e gasta pouco não está evoluindo com diminuição. Gostou? Manda pergunta para a gente, vai ser um prazer debater. Tchau, 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 tchau.